Bom, e agora o último é esse aqui, o G55, que eu fiz a enquete no canal e esse pegou o terceiro lugar. Então agora vocês vão ver o unboxing, primeiras impressões desse aparelho. Eu faço live todos os dias no YouTube, vou deixar aqui embaixo no rodapé o horário certinho de cada dia da semana, né? De domingo a sexta-feira é um horário somente sábado, que é um horário diferenciado, tá? E, como eu disse pra vocês, a enquete, esse aparelho ficou em terceiro lugar, vocês já viram o unboxing, primeiras impressões aqui no canal do Edge 50 Neo, do G35. Esse aqui já está há mais tempo, que foi o aparelho que eu comprei, esses outros são emprestados e larga a mão de enrolação, então bora lá pro vídeo, gente. E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Moto G55, o terceiro vídeo da série. Se você perdeu, eu já fiz o unboxing, primeiras impressões do Edge 50 Neo e do G35, que foram os três aparelhos que eu recebi aqui pra testes. Esse aqui é o terceiro vídeo da série de unboxing dos aparelhos da Motorola. Vou fazer alguns testes, vou falar um pouco do aparelho, da minha opinião no final e vocês poderão deixar também seus comentários logo abaixo. Parada de enrolação, bora lá, pessoal! Bom, vamos então ao terceiro e último vídeo aqui da série, né? Vocês viram do Edge 50 Neo, o G35 e agora o G55. O aparelho já está configurado, é digamos assim, meio que um meio unboxing, tá? Porque o dono já configurou o aparelho, esse aparelho aqui é empréstimo, né? Então vamos tirar da caixa. Lembrando que esse aparelho aqui, gente, ele é de 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, tá? Então vamos tirar ele aqui da proteção, né? Projetado para entreter o HD 120 do Obi Atmos, 50 megapixel com estabilização de ótica de imagem e 16 GB de RAM Boost, tá? Vamos lá, vamos tirar aqui ele da proteção. Olha que bonito, hein, gente? É um verde, né, gente? E vegan letter, tá, gente? Que é um vegan letter, gente. E o acabamento tá chique aqui do aparelho, hein? Esse aqui, ele tá bem próximo do G35 por causa desse arredondamento aqui, né? Desse pequeno arredondamento do frame, tá, gente? E aqui nós temos a parte da tela, né? Que é essa parte preta aqui, né? Que compreende a tela, certo? Mas tá bonitão o aparelho, o acabamento tá, sim, bonito. Tem aqui, cada uma das lentes tem o friso aqui também, né? Da mesma cor aqui do frame, meu, tá muito bonito mesmo. Gostei do acabamento. Como é disso, né, gente? A Motorola tem apostado muito aí no acabamento, no design, no acabamento dos aparelhos. Eu gosto do acabamento deles, do design, acho bonito, né? A ilha aqui é uma peça única, né? Onde aqui nós temos essa forma aqui pra ilha, né? Pro frame das câmeras, então fica muito bonito. A Motorola tem, como disse, a Motorola tem caprichado muito aí no design, no acabamento dos aparelhos. Um botão flat, liga e desliga, e pra biometria, volume mais e menos. Na parte de cima, o Dolby Atmos. Sim, nós temos o Dolby Atmos aqui, com o Dolby Atmos, como vocês podem ver aí, com o microfone. E nós temos aqui a bandeira também, que a gente já vai abrir, pra ver o que ele comporta, né? Vamos lá, olha só. Ele, aqui, olha só, gente. Ele comporta um cartão SD à esquerda e um nano SIM à direita, tá? A SD aqui e o nano SIM aqui. Ele não tem entrada pro segundo cartão nano SIM, tá? É um cartão virtual, é um número virtual que vai dentro do aparelho, tá? Então nós já vimos o que ele tem na gaveta. E na parte de baixo, fone de ouvido, microfone, USB-C e alto-falante. Vamos ligar o aparelho e ver o que tem dentro da caixa, tá? Olha lá, Hello UI, né? Ele já vem com a interface gráfica nova aí da Motorola, né? E o que nós temos aqui? Ah, aquele mesmo, aqueles papéis, né? Que é o clipe e a homologação, tá? Bom, tirando isso aqui, nós temos aqui um carregador de quantos watts? USB-A, tá? Vamos ver aqui. Olha só. De 33 watts, tá, gente? Então ele tem um carregador de 33 watts, junto aqui com um cabo USB-A, USB-C. USB-A está aqui e o USB-C está desse outro lado aqui, né? Então não temos mais nada na caixa. Eu vou arrumar aqui e a gente já vai mexer no aparelho. Prontinho, ó. Tá terminando de configurar aqui. Configurar não, né? De carregar, porque o dono do aparelho já deixou configurado o aparelho. Isso aqui é um aparelho de empréstimo, né? A gente vai ver como que tá a tela, como que tá a rapidez do aparelho. Olha aí isso, hein, gente? Ó. Muito bonito esse papel de parede, viu? Tá bacana. Terminando de carregar. Ele tem aqui um acelerômetro também no papel de parede, né? Tá bacana. Tá suave o aparelho. Bom, vamos lá, gente. Eu quero mostrar pra vocês antes aqui de memória RAM e armazenamento desse aparelho. Vamos lá? A gente vai aqui em sobre o telefone. E nós temos o quê? Nós temos 256 GB de armazenamento. 51 GB não leva em conta, porque o dono do aparelho já configurou ele. Deve ter colocado várias coisas aqui no aparelho. Então, não dá pra levar em consideração a memória que está sendo utilizada. 256 GB, 8 GB de RAM, 2 GB de memória RAM Boost, né? Que dá no total 10 GB de RAM Boost aqui, então, né? Câmera frontal de 16 MP, câmera traseira de 50 e de 8 MP, com estabilização ótica de imagem, quad pixel, tá? E nós temos aqui a resolução da tela, que é uma tela de 2400 por 1080p. Mas eu ainda vou falar um pouco mais sobre as configurações deste aparelho, tá? Que é isso que eu vou falar agora aqui com vocês, tá? Ah, e outro detalhe que eu estou esquecendo de mostrar pra vocês. É o cartão, o eSIM, né? O eSIM, vocês podem ver aqui em rede e internet. E a gente tem aqui chip, tá? Chip e rede móvel, ó. Entrada do chip 1 e baixar novo chip, tá? Então, isso aqui, o cartão físico e o cartão E e o chip virtual, o eSIM, tá? Então, ele tem suporte para o eSIM. Vamos lá, gente. A tela do aparelho, você vê que a tela está bacana, tem cores legais. Está bem nítida, né? As cores aqui. É uma tela IPS de 120 Hz, 6.49 polegadas. Conforme disse pra vocês anteriormente, a resolução, que é de 1080p por 2400 pontos. Corny Gorilla Glass já vem com Android 14. Será atualizado para o 15. Acredito que podemos ter uma segunda atualização de Android pra esse aparelho. Isso aqui eu estou cogitando, tá, gente? Que isso aqui é da minha parte. Pode ser que ele vá até o 16? Sim. Mas não é nada oficial. Isso aqui é eu que estou pressupondo, tá? Antes que as pessoas falem, ah, a Motorola falou isso. Não. Isso está vindo de mim, essa informação, tá? É o MediaTek 7025 ou 7025. E o processador gráfico é um IMG-BXM8256. Caramba, hein? Que nome cumprido pra esse processador gráfico aqui. Vou até deixar embaixo aí pra vocês aí não se perderem também. As câmeras, gente, como eu já falei pra vocês aqui na parte de trás, nós temos uma câmera wide de 50, uma ultra-wide de 8. Ele filma até 1080p a 60. Na parte da frente aqui, nós temos também aqui uma câmera wide, né? Com HDR. A gente vai ver esse HDR também na câmera frontal. E ele filma até 1080p a 30. Bom, a gente vai conferir isso agora aqui no aplicativo da câmera. A gente vem em vídeo. Aqui em vídeo a gente puxa pra baixo. Não tem nada. Ou seja, é 1080p, mas a gente pode ter aqui o 60, certo? 1080p a 60, 1080p a 30. Pra câmera frontal, ele desaparece o 60 e o 30 ali. Então, significa que ele vai até 1080p a 30fps a câmera frontal. E estabilização de imagem aí pras duas câmeras, é isso? Tanto câmera traseira quanto câmera frontal tem estabilização de imagem, tá? Já falei do Dolby Atmos. Som estéreo também. Wi-Fi 2.4 e 5. Ele tem FM. O pessoal quer saber. Ah, tem FM? Sim, ele tem rádio FM. Esse aparelho aqui, tá? Você vem aqui no aplicativo Moto e temos aqui rádio FM e também entrada P2 pra ele, tá? Suporta também Smart Connect? Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem o Smart Connect também, tá gente? Então, eles também suportam aí o Smart Connect, o aparelho. Bateria de 5.000 mAh e o carregador, como vocês viram aí, de 33 watts. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, ele já tá aqui com a nova interface aqui, né? Com o novo painel. Ele também tem NFC, tá? Antes que perguntem. Ah, ele tem NFC? Sim, ele tem NFC. E é isso, gente. O aparelho tá bonitão, hein? Tá caprichado também o aparelho. Eu gostei muito da cor desse frame aqui. Tá muito bonito. Ele não é brilhante. Ele é fosco, né? Então, ele também ajuda na pegada. Como eu já disse no G35, né? Esse salto aqui do frame ajuda eu colocar o dedo aqui pra não escorregar da mão também. Então, ele tem uma pegada bem legal. O frame, ele não é liso. Ele é fosco. Então, a pegada fica legal. Ele também não é tão largo assim. Ressaltando aqui, né? Que eu já disse até anteriormente no outro aparelho, no G35. As bordas aqui são grandes, tá gente? Pode incomodar as pessoas. As laterais, elas são menores. Mas, mesmo assim, são grandes. A superior também, ela é grande. Mas é menor do que a inferior, tá? Então, isso aqui pode incomodar as pessoas que não gostam de bordas grandes. Que falam que bordas grandes deixam o aparelho com aspecto ultrapassado. Eu não acho. Eu não ligo muito pras bordas, certo? Mas tem gente que não gosta. Então, isso aqui é algo que eu estou ressaltando aqui pra vocês, tá? Bom, G55. Eu vejo que esse aqui... Tá bom, tá bom. A cor da minha pele parece que tá bacana. Tá bacana. Vamos ver se ele tem HDR mesmo aqui, gente? Não. Não tem HDR. Olha só isso, gente. Mal dá pra ver aqui o prédio, entendeu? Então, HDR dele... Se tem... Desconheço. Não tem HDR. Mas o meu rosto aqui tá bacana. Não tá aplicando embelezamento nenhum, tá? Ele tá, assim... É assim, entre o Edge 50 Neo e o G35 e esse aqui. Esse aqui é o que tá apresentando o melhor tom de pele dos três que eu testei, tá? Então, o G55 tá o melhor de todos, por enquanto, tá? Em questão do tom de pele. Agora, questão também de HDR aqui, inexistente também, tá? Olha só. Aqui ele melhora um pouco a imagem aqui no fundo, mas aqui não tem jeito. O prédio, então, fica totalmente pálido o prédio, né? Então, aí não tem nenhum HDR aí, né? Então, a gente vai fazer agora o vídeo na câmera traseira. Câmera traseira bem diferente. Vocês podem ver aqui, ó. O prédio aqui dá pra ver bem os detalhes, a profundidade ali, ó, das montanhas ali. Então, dá pra ver bem lá no fundo, né, gente? Então, tá bem melhor, né? Eu tô vendo que ele tá travando um pouco aqui, gente. Na minha mão aqui, eu tô fazendo isso aqui e ele tá travando a imagem na tela. Não é algo normal, não, tá, gente? Achando meio esquisito aqui. Deixa eu fazer um zoom aqui. Ó, ele tá dando umas travadas aqui, né? Mas, eu acho que isso aqui pode ser algum problema do software da câmera. Pode não apresentar pra vocês esse travamento, mas aqui na tela, sim, ele tá travando muito a imagem, tá? Em 1x, 2x, ele tá travando bastante, tá? Vamos aumentar aqui pra ver quanto ele chega aqui. Em 6x, também tá travando, tá? Em todos os aspectos aí de zoom, ele está travando a câmera, tá? Vamos pras fotos. Vamos pras fotos. Bom, esse aparelho aqui já foi rodado o AnTuTu Benchmark. Vamos ver qual que foi a pontuação dele, gente. Ele fez 464.567 pontos e qual é distribuído em 162.000 para CPU, 53.000 para GPU, 112.000 para memória e o X136.000, certo? Aqui a pontuação, aqui tanto temperatura quanto consumo, ele acabou não fazendo as contas aí, tá? Mas, eu vejo que ele fez uma pontuação não muito boa aí na parte gráfica, na GPU. Pode ser que você tenha problemas pra rodar jogos aí no máximo, no ultra, né? Então, você tem que rodar ele no mediano, tá? Então, esses aqui são os números do AnTuTu Benchmark para o G55. Bom, pessoal, então vamos aqui às minhas primeiras impressões deste aparelho aqui do Moto G55. Vamos lá, gente. Eu fiz esse pequeno unboxing, uns testes com o aparelho. O aparelho me agradou muito, certo? Gostei do conjunto dele. E vamos lá, vamos começar com a parte de memória RAM e armazenamento, 8 GB, 2.5 META, excelente pro aparelho. Ele marcou cerca de 464.000 pontos no AnTuTu Benchmark. Considerando aí um aparelho, a gente pode classificar ele de intermediário de entrada pra intermediário? Sim, ele tá mais pra intermediário do que intermediário de entrada, tá? Mas aí um ponto de observação é pra parte da GPU, né? Que ele não teve uma performance tão boa assim. Se vocês forem rodar os jogos, pode ser que vocês precisem rodar no médio o jogo. Médio, médio, baixo, pra você ter aí uma fluidez aí nos jogos, tá? Atualização de Android. Pode ser que esse aparelho tenha duas atualizações de Android. Sou eu que estou falando, não é a Motorola. De acordo com a política da Motorola, uma atualização de Android e três anos de atualização de segurança. Mas, se ocorrer aí do aparelho ganhar uma segunda atualização de Android, ou seja, duas atualizações, pode ser que tenhamos também quatro atualizações, quatro anos de atualizações de segurança, tá? Mas isso sou eu que estou falando, tá? Pode ser que ocorra? Sim, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos que a Motorola tem a nos dizer, né? Mas vamos aguardar. Tomara, ó, tomara que tenhamos, né, gente? Algo que o pessoal não gosta são as bordas do aparelho que são grandes, tá? Principalmente a borda inferior aqui, que o pessoal reclama quando tem borda muito grande. Fala que o aparelho passa um ar aí de antigo. Eu, na minha opinião, não me importo com bordas. Tem gente que já não gosta, prefere que a borda seja bem fininha, até aquela tela Edge para esconder as bordas laterais. Eu, por mim, tanto faz, gente. Mas eu não posso deixar de falar isso, porque eu sei que vai ter pessoas que vão observar isso, vão depois deixar na descrição do vídeo a respeito das bordas. Principalmente a borda inferior aqui, que ela é grande, tá? Bom, algo que as pessoas sempre perguntam, né, é se o aparelho tem FM. Sim, ele tem FM, tem entrada P2, tá? Como vocês podem ver aqui, ele tem entrada P2. Ele conta ainda com entrada para cartão micro SD. Também a Motorola colocou para o aparelho o eSIM e também conta com NFC e som estéreo, ou seja, completo. Pessoal, a tela do aparelho é uma tela IPS. E eu falo para vocês, é uma tela IPS de boa qualidade, tá? Você, conforme você mexe aqui com o ângulo de visão do aparelho, ele perde um pouco, ele perde um pouco da visão, mas bem pouco, tá, gente? Mas como a maior parte do tempo você vai estar olhando de frente para o aparelho, isso não vai ser problemas. A tela é de qualidade, é uma tela na resolução Full HD+, e nós temos aqui também uma taxa de atualização de 120 Hz. Acabamento, gente. Isso eu estou vendo que é um grande destaque para esse ano de 2024, que a Motorola está trazendo aí para os seus aparelhos, também da linha Edge e para a linha G também. Ela não está poupando esforços para trazer um excelente acabamento para os seus aparelhos, com frames quase que 100% flat, com exceção dos Eds, né, que não tem como ser flat, porque ele acaba avançando, né, mas para os aparelhos mais convencionais ou frame flat, o acabamento aqui atrás, dependendo do aparelho, ele é em plástico ou em vegan letter, tá, gente? Então, está muito bom. Está excelente nessa parte aqui de trás aqui do aparelho. O detalhe das câmeras com aro também, na mesma cor do frame também, está assim bem caprichado, está muito legal. O aparelho, assim, no lado de fora, a Motorola tem caprichado muito, como eu disse para vocês, tanto na linha Edge quanto na linha G. Aí as pessoas vão perguntar, ele tem alguma proteção IP de água e poeira? Até onde eu vi, não, tá, gente? Ele não tem proteção IP67 nem IP68, tem aquela proteção apenas de respingos, mas se você mergulhá-lo na água, não, não faça isso, porque senão você vai acabar com o seu aparelho. E muito menos aquela proteção, aquela resistência militar, o 1000 STD-810H, tá? Então, esqueça. Vamos agora falar das câmeras do aparelho, tá, gente? Câmera frontal, gente. Na hora de fazer vídeo, eu gostei. Apresentou uma qualidade boa, tanto no tom da pele, eu gostei. Não exagerou o meu cabelo ficar mais escuro, tá? E num tom bacana, que eu acredito ser o natural. Eu gostei muito. HDR não tem no aparelho, vocês podem voltar e ver que não tem nenhum HDR, fica totalmente estourado, né? Fica até pálido o prédio que fica, assim, atrás de mim, né? Então, quanto HDR, esqueçam, né? Um som um pouco robotizado, que tem uma certa compressão, então vocês podem ver que o som fica um pouco metalizado na hora que eu faço o vídeo. Vídeo da câmera traseira, tá, gente? O vídeo da câmera traseira, realmente, ele é melhor na sua profundidade, no HDR, de vocês verem as montanhas lá, as pequenas montanhas, o prédio, né? Então, ele tem uma qualidade melhor, tá muito boa a câmera. Na hora que eu tava fazendo o vídeo, que eu tava fazendo esse movimento aqui assim, a imagem aqui, ela fazia assim, gente, ela travava. Por isso que eu falei pra vocês, depois eu vendo o vídeo aqui, ele simplesmente grava normalmente, mas na hora que eu estava fazendo, ele estava travando aqui na tela. Então, eu achei isso muito estranho, por isso que eu acabei falando isso aí pra vocês. Vocês não perceberam, porque é só na hora de ver na tela. No produto final, no pós-gravação, vocês viram aí que a gravação está normal, mas eu achei isso estranho. E também, som levemente robotizado na câmera traseira também, tá? Fotos, gente. Fotos com a câmera frontal, eu gostei muito. Tanto o modo normal, o modo selfie expandido, o modo retrato, tá muito bacana, principalmente também o tom da pele. Para a câmera traseira, pessoal, o modo ultra-wide, ele pareceu um pouco mais claro em relação ao modo wide, tá? E também, gente, a profundidade, né? Que você vê bem mais ao fundo, né? O HDR também está muito bom. Câmera traseira, assim, o zoom, quando você coloca no máximo, obviamente ele vai distorcer, porque é um zoom digital, tá? Bateria e carregador, né? Vocês viram aí que na caixa vem um carregador de 33 watts e a bateria de 5 mil, eu falo para vocês que, assim, inquestionável. Não tem nem o que falar, tá muito bom esse conjunto. Preço do aparelho, gente. Ele teve um preço lançamento de R$ 1.999,00. Atualmente, no dia 14 de novembro, ele está cerca de R$ 1.799,00. Eu acredito, eu vejo, sim, que o aparelho para se tornar um bom custo-benefício para um aparelho para o amanhã e para um bom custo-benefício, R$ 1.400,00. Fica bem interessante pelo conjunto que ele entrega, certo? R$ 2.000,00 está um preço alto. R$ 1.800,00 ainda pode não agradar muitas pessoas. Eu não ficaria contente com esse preço, não, tá? Mas em torno dos R$ 1.400,00, a gente já pode começar a pensar em colocar esse aparelho no radar para você estar trocando ou presenteando alguém da maneira que você quiser, tá? E, resumo geral, tem um conjunto muito bacana. Volto a falar para vocês, a Motorola caprichou no acabamento do aparelho. Está muito bonito. Vale a pena vocês irem até uma loja para vocês conferirem o aparelho de perto, vocês verem o material aqui, o Vegan Letter, um toque macio aqui no aparelho. As câmeras também. Tirar uma foto com a câmera frontal, com a câmera traseira, para vocês verem a qualidade. Pelo conjunto, está muito bom, está muito interessante. E, mais uma vez, parabéns à Motorola por ter feito um aparelho muito interessante aí para o consumidor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho